Fala pessoal, Cristiano, aqui da Crescer, indústria de automação, eu estou aqui com a CPB Mega Mini, que é uma placa que a gente desenvolveu para conectividade. O que eu coloquei aqui? Esse hardware aqui é o W5500. Vamos ver aqui. Ele é bem interessante, esse cara, que ele é pequenininho ali e cabe soquetado já na CPB. Deixa eu mostrar aqui para vocês de que maneira. Para aí, deixa eu minimizar. Cadê o meu vídeo da placa? Está aqui. E vamos ver o que é que está acontecendo nesse ambiente aqui. Eu tenho um monitor serial aqui. Esse código aqui já é o código que tem de exemplo dentro da ideia do Arduino. Só vou mostrar as mudanças que tem que fazer para funcionar aqui na CPB. IP. Então, soquetado aqui, o W5500. Aí aqui, esse aqui é o IP que está parametrizado na própria IDE, no próprio código. Uma vez entrando esse IP no browser e estando na mesma rede, ele já começa a publicar seis leituras analógicas aqui no site, nesse site aqui. Onde está esse exemplo? Esse exemplo está aqui, dentro da IDE do Arduino, arquivo, exemplos, Ethernet. Ethernet, web server. A única coisa que tem que fazer para funcionar é pegar aqui, ó, esse Ethernet init aqui, ó, botar o pino 53, tá? Colocou o pino 53 ali, já funciona esse exemplo. Ele também está na pasta de treinamentos aqui da Crescer, ó, dentro desta aba aqui, ó, que está compartilhado, tá? Aqui, CPB Minimega. Ali já tem, ó, o Ethernet W55, a alteração que precisa. Ok, pessoal? Então, estou aqui com o meu cabo de Ethernet conectado na rede, né? Ali os ledzinhos de conexão, ó, piscando a cada atualização. Ok? Então, tá, está aí esse novo hardware aí para viabilizar projetos e ideias. Grande abraço e até o próximo vídeo.